Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal HR Compacta e realmente é isso que você leu aqui, você vai aprender a fazer um projeto BIM de graça é claro que você vai contratar alguém e etc, você vai ter o curso mas o que eu quero passar para vocês é um software de licença gratuita é um software livre de licença gratuita que você pode elaborar os seus projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétricos, estrutural e muito mais é claro que eu vou trazer uma parte aqui, teoricamente a parte 1 dessa apresentação a ideia aqui é até em breve trazer aqui para vocês uma série descomplicando o BIM para que você possa entender de fato o que é BIM no seu projeto, beleza? para quem já é inscrito no canal, já sabe o roteiro, curtir e comentar comente aqui para que mais pessoas saibam que você está desenvolvendo projetos em BIM você já, claro, já é assistindo o canal, conhece aí que já temos mais de 80 tutoriais então conte a sua experiência com esse software, o FreeCAD e se você é novo, caiu de paraquedas, esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo já recomendo, se inscreva, ative o sininho para acompanhar mais vídeos sobre esse software e outros que eu vou trazendo em breve e é claro, você acompanhar aí mais de 80 tutoriais de forma gratuita aqui no site, no YouTube agora, se você quer se profissionalizar, se aprofundar ainda mais nós temos os cursos eu vou para o comercialzinho aqui, vou apresentar para vocês e aí vocês vão entender melhor e aí vamos direto até para a tela do vídeo você que é arquiteto, engenheiro, técnico em edificações, recém formado ou estudante e está buscando softwares alternativos para desenvolver seus projetos recomendo você conhecer o FreeCAD, um software livre, open source ou seja, ele também é gratuito recomendo você já se inscrever no canal aqui e também conferir mais de 70 tutoriais sobre esse software e se você quer se especializar mais aí nesse software no site hrcompacta.com você tem dois cursos muito bons o FreeCAD Beam e o FreeCAD Beam Map neles você vai desenvolver projeto arquitetônico, estrutural com detalhamento também na parte de telhado vamos elaborar também cronograma de obra simulação de obra hidráulica, elétrica PCI, ou seja, prevenção de controle de incêndio então recomendo aí você acessar o site hrcompacta.com e conferir as nossas condições especiais para esses dois cursos recomendo aí, os dois cursos tem 30 horas e outro recado agora é para você que tem um pequeno escritório de arquitetura ou de engenharia e quer implantar o Beam ou até mesmo implantar o uso de softwares livres entre em contato também com a hrcompacta pelo nosso site e converse comigo e agende aí uma consultoria será um prazer implantar e facilitar aí a sua vida e também o seu bolso bom, dado o recado agora a gente está com a tela aqui com um dos projetos em Beam é claro, essa aqui é uma parte 1 precisa ainda de desenvolver aqui o projeto hidráulico, elétrico e por aí vai fazer uma base de cálculo estrutural aqui também porque aqui o estrutural máximo que tem são as lojas e a fundação mas eu vou explicar por que também no meu caso aqui não tem nem pilar nem viga e vocês vão entender por que desse projeto bom, vamos lá a gente está olhando aqui a tela vocês já podem ver aí como é o layout do FreeCAD você pode personalizar ele você pode usar no tema escuro tema claro e por aí vai e você pode instalar a bancada Modern UI para deixar essa temática aqui esse estilo de visual aqui em abas o que facilita muito a sua adaptação aí para o software FreeCAD principalmente aí quem vem do Revit certamente essa bancada aí ajuda bastante eu já fui usuário do Revit agora eu estou usando FreeCAD aí devido aos custos só para vocês terem uma ideia o FreeCAD ele é 100% gratuito tá bem? então podem ficar tranquilos nunca vai ser cobrado as suas regras de licença ali ou faz com que garantam que esse software nunca vai ser pago tá? então quando eu desenvolvo o meu projeto aqui o esquema BIM é esse tá? o esquema BIM primeiro é a nossa árvore de projeto vou até focar aqui deixar ele aqui bem pro cá vamos focar nisso aqui nessa árvore de projeto até vamos ver se eu consigo deixar mais ainda é não vou deixar bom vamos lá até expandir um pouquinho isso aqui porque aí fica mais fácil de visualizar alguns itens é o seguinte quando a gente vai montar a configuração BIM a gente tem as seguintes ordens tá? aqui na bancada BIM até da orientação prévia projeto sítio edifício e nível espaço o espaço aqui no caso ele tá com na verdade ambiente tá? o UFC espaço você usa como uma pasta e vocês vão ver como funciona aqui agora então nós temos o UFC projeto o UFC sítio que é a casa unifamiliar então projeto qual é o projeto? casa sobrado horto tá? que é o nome que eu dei aqui o sobrado horto é o nome do projeto agora o que é esse projeto? qual é o sítio? é uma casa unifamiliar se por exemplo eu tô fazendo um projeto de um prédio aí a gente seria edificação plurifamiliar tá? e aí vai com as categorias às vezes é um comercial um prédio comercial e tudo mais então aqui fica a sua classificação tá? um detalhe muito legal do FreeCard é que aqui quando você tem as informações né? do projeto né? aqui você pode classificar ela né? você tem aqui os atributos FC é que aqui não complementei tudo detalhes aqui mas a gente tem umas categorias aqui tudo né? pegar aqui no Build aí no Build aqui nesse aqui ó quando a gente vem aí vem o edificação eu vou dizer que é um sobrado então eu tenho casa unifamiliar sobrado no sobrado que eu vou definir aqui os tipos de projeto o que é exatamente tá? então por exemplo ó comercial marketer então se eu for fazer uma loja tá? condomínio se esse aqui é um projeto de condomínio se esse aqui é um projeto de duplex se é uma casa normal ou aqui tá tudo em inglês aqui né? eu já tô tomando a providência aqui a gente já tá conversando aí pra fazer uma tradução aí do de alguns temas mas por exemplo cinema tem um espaço de ópera se você for fazer um projeto de ópera de um espaço de ópera de teatro né? então aqui você vai classificar diversos tipos né? temos aqui religião se você vai montar um projeto de uma igreja uma basílica por exemplo então você tem diversas opções aqui de classificação do seu projeto tá? sem contar os atributos de EFC que você vai inserindo bom então já estamos lá o EFC project o EFC sitium o EFC unifamiliar é building e aí vem agora os níveis que é o build story tá? o build story são aqui esses níveis fundação pavimento 1 pavimento 2 pavimento 3 e pavimento 4 cada um deles nessa árvore de projeto eu trabalho com a nossa informações aqui no caso eu coloquei não classifiquei definitivamente o que é a área de cada um tá? eu generalizei então o pavimento o fundo o pavimento 1 tá tudo ali mas eu poderia criar aqui por exemplo pavimento 1 cozinha pavimento 2 sala de tv pavimento 1 né? tudo dentro do grupo do pavimento 1 sala de tv sala de jantar cozinha quintal lavabo área de serviço né? lavanderia dispensa caso tenha então eu consigo dentro dele classificar e aí cada item eu coloco ali as propriedades tá bem? então eu coloco ali a nossa por exemplo vou pegar aqui no nosso pavimento 1 a gente tem na área externa a grama e a pedra então aqui agora eu vou expandir um pouquinho para ajudar vocês aqui na interpretação deixa eu carregar aqui beleza então quando vocês veem aqui então ele já tem a grama e temos a pedra tá? então eu vou conseguindo classificar laje e piscina tá? essa casa aqui a gente tem uma piscina aqui desenvolvida aí tem os muros tá? não estranhe a visibilidade tá? porque acontece quando a gente está colocando dentro ele está sobreposto e gerando as informações do IFC tá bem? então a gente tem as informações visuais e também tem as informações de dados tá? porque o crucial do BIM é o I não é o 3D nem tudo que é 3D é BIM mas tudo que for 3D mas tudo que for BIM será 3D essa é a importância aí desse ditado aí para os projetos então quando a gente fala daqui então aqui por exemplo vocês veem a gente tem um muro tá? com as camadas no caso aqui o que eu estou usando nesse projeto tá? é um modelo SIP de construção tá? que é uma parede sanduíche um lado é parede muita gente se você for pesquisar vai ser a placa de OBS tá? aquelas placas de madeira compensada mas no meu caso eu gosto de trabalhar e estudei tenho estudado me especializado um pouco para essas categorias que são com placa SIP EPS e placa SIP é placa SIP perdão placa cimentícia placa cimentícia EPS e placa cimentícia essa é a definição da parede sanduíche ou conhecida aí placa painel SIP beleza? aí no caso é 3 metros por 1,20 tá? cada um deles eu consigo classificados tá? coloco aqui tem as quantitativas eu coloco as medidas eles vão gerando aqui tá? bem quando eu tenho aqui então vocês veem aqui pavimento 1 eu tenho a parede as paredes internas aqui as externas temos a laje aqui do projeto cada laje aqui temos também nossa escadaria que tá ali dentro vocês vão ver detalhes eu vou tentar vou mostrando aqui conforme for decorrer do vídeo então quando eu classifico eles eu posso classificar em ambientes casa cozinha sala e tal ou eu posso até classificar desta maneira tá bem? seria adequado até você classificar como ambiente né? mas aqui até esse tipo de pontuação de classificação é adequado bem quando a gente tem um ponto muito importante do do BIM como eu falei é o que é o I da informação são as classificações de atribuições ou seja a interoperabilidade quando a gente fala de interoperabilidade no BIM nós não falamos só sobre o arquivo ser lido em qualquer software então por exemplo eu pego aqui esse projeto feito no Revit e aí eu converto ele pra abrir no Revit ou no Articad ele vai abrir essa é a questão da interoperabilidade mas tem uma tem ruídos ainda nessa interoperabilidade tem ruídos por exemplo quando eu vou mandar o projeto e às vezes algum objeto não é reconhecido e dá um bug e vai um cubo pra ele o que esse cubo quer representar? ah é um vaso sanitário uma bacia sanitária ou uma privada só pra vocês eu brinco muito com essa nomenclatura desse objeto do vaso sanitário e tal porque aqui no Brasil a gente consegue classificar ele de três maneiras né e cada região usa de alguma de alguma maneira né um dos nomes então existe uma padronização uma classificação que na verdade é uma classificação padronizada é mais bonito né uma classificação padronizada por cada objeto e aí entra aí né para quem faz projetos internacionais usa-se muito a tabela omniclass tá isso eu vou trazer em breve mais detalhes mais aprofundado nesse nessa série que eu vou desenvolver aí pra vocês que é decifrando o BIM mas eu quero já dar um empenhado aqui pra vocês pra entender um pouco melhor e aí nós temos a NBR 15965 aqui no Brasil que é uma tradução da omniclass mas com uma uma maré brasileirada nessas classificações tá então por exemplo tá só pra vocês terem uma noção maior sobre o que eu tô falando aqui nós vamos pegar aqui ó terra e morro tá essa parte topográfica aqui nossa tá na nossa classificação omniclass BIM aqui nos atributos nós temos a descrição eu poderia colocar aqui ó escrever olha topografia com corte ou inclinada e blá 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 colocar toda a descrição ali só que dependendo da situação que eu explico fica confuso tá e aí isso é passado pra outro profissional hoje graças a infelizmente devido a pandemia a gente teve a infelizmente devido a pandemia né a gente teve a pandemia mas teve os seus lados bons que foram a digitalização e essa digitalização da construção civil não só permite também a gente trabalhar em home office como vocês podem ver aqui no ambiente é home office mas me permite abrir portas e eu não ficar preso a contratos a contratar pessoas locais então por exemplo vamos supor tô aqui em São Paulo e eu quero contratar alguém do Rio de Janeiro ou de alguém de Santa Catarina ou vamos fazer um englomerado vamos montar uma equipe um projeto novo vou pegar um arquiteto de Porto Alegre um engenheiro lá de Salvador e um técnico em elétrica do Rio de Janeiro e um de Minas e um hidráulico de Minas e vamos fazer as reuniões online fazer o projeto e usar aqui o o BIM Server né que é pra poder fazer a comunicação entre os quatro né então o bom desses projetos é que agora a gente pode conseguir aumentar e não se limitar a escolher projetos só que aí que gera os ruídos da interoperabilidade porque nós já sabemos que tem objetos que conseguem ter três nomes ou até um quarto nome aí regional então para que eu consiga repassar essa minha informação para o meu outro para o meu outro colega de trabalho de uma forma limpa eu uso esse essa classificação padronizada e aí que entra aqui por exemplo essa padrão aqui para essa topografia a O OM 2010 051 ela é uma descrição na tabela da NBR 15965 para topografia de morro por exemplo aí é claro que a gente vai colocar a informação do object type que é terra topografia e a tag é FCTime esses detalhes tá é importante ressaltar o IFC trabalha com inglês tá é com inglês tá essa parte aqui de classificação é sempre será inglês eu participei recentemente de uma palestra na UFSC sobre o FreeCard e um dos participantes me perguntou se tinha alguma diferença entre essas classificações quadro IFC e sim tem e o IFC sempre será de forma em inglês então IFC UAL para parede IFC Windows para janela IFC Door para portas e aí sucessivamente né como a gente pode ver a IFC Terra eu tô com uma pronúncia que foi um pouco ferrujada no inglês desculpem aí a minha parte mas de qualquer maneira a classificação será diferente tá da classificação NBR 15965 IFC é de um tipo em inglês sempre com IFC tendo a tag IFC sempre na frente e aí vem o nome então IFC Windows IFC Door IFC Project IFC Builder e no caso aí a descrição sempre vai ser com a NBR 15965 ou se você vai fazer um projeto internacional OmniClass bom outro ponto aqui por exemplo vamos pegar a fundação as estacas as estacas as estacas aqui eu tô usando a 2C 0418 02 02 02 00 00 essa é a classificação do direito IFC Stark ou seja estaca RADIER por exemplo IFC IFC Bases Lab a classificação aqui do IFC e na descrição 3E 3E 0 03 02 0 0 00 00 00 00 00 00 ficou meio gasgado aqui mas a ideia é essa o que eu quero demonstrar para vocês aqui de primeiro momento é que é o seguinte quando nós vamos trabalhar com projetos IFC BIM a gente tem que se concentrar muito nas informações o BIM é o banco de dados da informação a gente pode até não ter o 3D ali às vezes mas se eu tiver blocos e que cada bloco está na sua estrutura de árvore adequada nós conseguimos montar um projeto muito padrão a gente consegue ter esse padrão porque tem informação tem um banco de dados tá bem então tudo isso aqui é classificação BIM tá então vamos lá outro ponto muito interessante tá projetos 2D tá uma coisa diferente do Revit e do ArtCard é que são as vistas de trabalho tá no Revit e no ArtCard você tem vistas separadas então por exemplo eu tenho a vista 3D tenho a vista 2D tenho a vista folha tabela vista tal aqui no Ficard tanto a vista 3D como a 2D são juntas como você está vendo aqui na imagem já a nossa tabela já é uma vista separada e a vista de folha de projeto é separada também que você vai ver aqui bem um ponto muito interessante aqui vamos analisar nós temos aqui nós temos aqui a planta da parte terra então a gente tem aqui a entrada a cozinha perdão a sala de TV aqui a sala de jantar nós temos o lavabo cozinha lavanderia e o nosso depósito e o nosso depósito aqui aí no nosso segundo pavinho tudo com todas as simbologias cotas internas e externas simbologias de nível aqui também tá eu não me adentrei a fundo nesse projeto porque a ideia é demonstrativo tá assim como nos cursos eu faço de forma demonstrativa eu tenho esses detalhes ah, um ressalto um detalhe muito importante tá que eu quero trazer pra vocês é que é o seguinte o curso Fricade Bean vai ter uma atualização tá vai ganhar um módulo novo em breve assim que o site tiver uma atualização do motor vou lançar aqui também um novo módulo dele que vai ser uma atualização dos recursos tá nós vamos atualizar ali o projeto a elaboração principalmente de projeto executivo tá então se você já é aluno do curso Fricade Bean já tá ciente aí certamente com antecipação mas já fica aqui uma uma um reforço aí de que em breve vamos ter um módulo novo nesse curso e você que é novo né e quer adquirir aí já aproveite aí a oportunidade de se aprofundar ainda mais bem então quando eu vou fazendo aqui ó eu vou fazendo projeto executivo ó tem as as nomeações aqui deixa eu só esse aqui não era pra estar desta maneira vista opa cancelar cadê aqui make face falso ah era pra tá falso bom ele tá pegando esse branquinho aqui não sei de onde ah é do outro aqui esse aqui pronto ele vai atualizar beleza então então aqui então aqui como vocês podem ver ó eu tenho a vista 2D agora do segundo pavimento tá só pra vocês terem uma ideia vamos pegar aqui ó vamos pegar o 3D deixa eu fazer o seguinte fazer o pavimento 1 aqui ah não ele vai ele tá com a classificação em cima bom tudo bem aqui já dá pra ter noção que aqui né ele tem um recorte aqui na vista é externa interna aqui ó deixa eu puxar aqui ó como vocês podem ver ó nós temos essa esse vazado aqui né na em cima da na do nosso ambiente de sala de TV tá então aqui a sala de TV e aí em cima dela é vazada tá tendo o dormitório só nesse outro canto tá esse canto aqui então banheiro vocês veem que tá tudo classificado ó plano 3D o terceiro pavimento aqui tá então a gente tem uma suíte aqui mais um dormitóriozinho aqui que pode ser feito um escritório e tal bem aqui a cobertura tá então nós temos aqui a cobertura um detalhe legal aqui das coberturas né é a inclinação que nós temos no projeto deixa eu só dar um é que como eu tô com o OBS Studio gravando aqui ele acaba dando essas travadas aqui mas o projeto roda bem de boas então aqui a gente tem todo o projeto tá bem trabalhado aqui opa bem aí quando a gente fala de corte AA e corte BB é importante ressaltar isso aqui ele faz o projeto corte e aí lembrando tá uma uma adendo aqui extra na verdade o FreeCAD quando você faz o recorte você precisa adicionar as hachuras manualmente no momento não é igual o Revit onde você já faz o corte e já gera as hachuras há um projeto há uma análise para fazer uma mudança desse tipo mas isso vai levar um pouco de tempo tá mas certamente isso já está nos planos mas até então dá para ser feito aqui as hachuras conforme for conforme a sua densidade detalhes as hachuras aqui não tem as personalizadas se você quer desenvolver uma personalizada de topografia por exemplo aquelas de terra aí eu tenho no curso FreeCard de BIM um ensinamento ali no Inkscape como fazer a hachura no Inkscape tá num corte então lá tá como você faz as hachuras personalizadas tá ó então vocês veem aqui ó esse corte aqui bebê olha o corte AA aqui desenvolvidas então a gente tem aqui a escadaria tal ó nós temos o nosso telhado aqui esse aqui também está pegando ó esse aqui está pegando os 3 níveis ó então aqui a gente tem bem detalhado todas as cotas todas as informações aqui ó a gente eu coloquei aqui né a nossa nossa pia só pra vocês terem uma ideia ó vou pôr pro outro lado pegar aqui ó vamos visualizar o 3D aqui ó então a gente está vendo aqui ó temos a pia aqui do nosso bloco um detalhe muito importante pra você que é arquiteto principalmente tá muito importante BIM é ou fricade ele é bruto tá o fricade ele é bruto ou seja não espere fazer um um projeto arquitetônico é claro todo o arquitetônico mesmo você consegue aquelas parede de curvada mas decoração é blender tá minha indicação é blender fricade aqui é bruto tá então se você quer fazer uma fazer a decoração numa sala fazer toda funciona aqui a parte de inserção das texturas tá funciona aqui no canal HR Compacta tem um tutorial é bem no começo lá nos primeiros vídeos do canal até tem uma inserindo a textura só que assim tem as suas delays tem os seus problemas e minha recomendação é o fricade ele é bruto tá o fricade ele é bruto então não não deseje fazer você não vai fazer nossa uma sala renderizada não é blender tá faz o projeto 3D pega manda pro blender e lá no blender você vai colocar a cadeira estilizada o armário estilizado é um detalhe muito importante que eu quero detalhar aqui e isso vocês vão me ver falar muito principalmente quando eu lançar a série desse franobi mobília não é BIM cozinha planejada fazer projeto de cozinha mobiliada não é BIM tá isso é um detalhe muito crucial pra vocês tá o BIM é isso aqui é construção é desenvolver o projeto é dar as informações de quantos tijolos quantas placas CIP vai ser trabalhada em cada ambiente ou cada passo tá é muito importante isso tá vamos prosseguir aqui eu não vou estender isso esse assunto porque vai levar é um vídeo dedicado pra isso tá falar de BIM bom aqui a gente tem a fachada também tá então com o projeto Fricade tá o software Fricade nós conseguimos desenvolver um projeto 3D conseguimos desenvolver o projeto 2D tá tudo detalhado e agora a gente vai pras tabelas ó vamos pra tabela de esquadril aqui tá todas as informações J1 J2 tá todas as informações de cada janela de cada porta aqui vamos pro quantitativo de parede é claro que eu não me aprofundei de fato tá mas aqui ó nós temos ANBR 15965 então nós temos o código da parede ó 2C00 0810 000000 SINAP é possível sim inserir código SINAP no projeto também no curso Fricade BIM eu trago como trabalhar com tabelas o uso da tabela SINAP em detalhes tá ali eu insiro nos materiais só que tem um detalhe importante tá aqui porque tá nulo tá o painel SIP ele não está classificado ainda na classificação SINAP tá existe uma 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 movimentação aí e de um movimento uma movimentação aí para que os sistemas de construção industrializada sejam regulamentadas no Brasil e aí entrem na SINAP SINAP ela é importante para obras públicas tá então se você faz obras privadas aí um cliente te contrata para isso um cliente privado te contrata para fazer uma casa para fazer um projeto escolar ou coisas fazer uma escola tal ele é projeto particular você não precisa de SINAP agora se você participa de uma licitação aí você precisa o uso da SINAP para quem como eu tenho um público fora do Brasil a SINAP é uso tá nacional possivelmente aí eu acredito eu que aí no seu país exista também uma classificação desse tipo para obras públicas tá classificação para obra pública e obra privada diferente beleza então fica esse ressalto aqui esse detalhe importante bem então eu tenho aqui as classificações temos a descrição da peça então aqui painel sanduíche por duas placas cimentistas e uma painel EPS 3 por 1,20 por 1,20 ah um detalhe deixa eu só voltar para o projeto aqui deixa eu selecionar uma parede aqui para vocês entenderem uma coisa legal pavimento 1 pegar uma parede aqui tá eu estou pegando essa parede da porta aqui um detalhe importante aqui é que eu consigo multimaterial eu consegui aqui colocar o multimaterial o que é esse multimaterial é esse aqui vem aqui materiais tem o chapisco e bosco tá tudo aqui nessa biblioteca que eu tenho aqui que eu montei placa cimentícia placa cimentícia lisa aqui está sem amianto tá então está toda a descrição desse objeto a minha NBR 15965 ó OM 2010 05 03 01 a do EPS tá ó a do EPS é diferente ó polistireno expandido 60mm 10x500mm tal OM 20 60 07 14 aqui tá essa aqui aqui é a tabela sinap da polistireno tá do EPS da placa cimentícia 11 também aqui é a placa da sinap 11 062 e 11 615 é a da EPS tá então esse é um detalhe muito importante muito interessante aqui tá voltando pra tabela então eu tenho a medida aqui do metro quadrado do nosso da nossa parede do nosso painel né daquela daquele ambiente né então por exemplo essa primeira aqui ela tá representando essa aqui ó tá essa parede aqui ela tem 13 metros quadrados dessa parede ela vem com quatro tem quatro painéis né quatro placas CIP nenhuma delas é cortada aí no mercado eu achei ela por valor de 257 257 50 tá aí eu fiz o cálculo só essa parede me dá um custo de mil reais e trinta mil e trinta reais tá aí vem aqui ó temos uma de nove né nove placas inteiras dando aí dois mil né é uma obra mais cara comparado com a de tijolo que é a tradicional mas a mão de obra a obra é reduzida e o tempo de obra também é reduzida tá bem vamos lá aqui então tem toda a tabela é uma parte da tabela tá a gente tem aqui a outra parte aqui não fiz a somatória aqui total essa aqui é da do pavimento 2 tá essa aqui é da parte do pavimento 2 essa aqui é do pavimento 1 bem vamos lá é conforme nós montamos aqui deixa eu dar um topo aqui então nós montamos aqui todo o projeto executivo e como funciona a folha né vamos abrir aqui a folha de projeto ó então eu consigo montar toda a minha folha aqui de acordo com o projeto tá então eu também tenho aqui os dados as informações ó projeto tá tudo aqui tá então esse é o flux faz o modelo 3D ó vamos voltar aqui ó faço o modelo 3D gera os planos de corte ó vou montar aqui mostrar aqui ó os planos de corte tá tudo aqui ó todas essas linhas aqui tracejadas arrasta pro lado o plano de corte e trabalha com a informação tá coloca todas as informações aqui dele lembrando tá essa é a minha estrutura aqui de projeto estrutural é projeto executivo tá que é o seguinte planta térreo tá o pavimento 1 tá pegar esse pavimento 1 aqui esse aqui no pavimento 1 eu tenho corte tá então aqui tem a planta corte dentro dele aqui eu tenho ambientes tá ambiente 1 2 3 4 onde eu coloco as informações aqui ó qual é o nome desse ambiente qual é o a área desse ambiente tá hachuras tá então aqui eu tenho as hachuras internas tá tudo aqui é aí depois eu tenho simbologias é identificações tá de esquadria tá então cada identificação aqui ó essa identificação P4 tá tudo aqui tá a J2 aqui tá tudo aqui aí depois eu tenho simbologia tá isso aqui vai muito do profissional tá essa é uma forma minha de gerenciar esse tipo de projeto tá aí eu tenho simbologia tá toda simbologia de nível de textos tá tá tudo aqui o extra cotas internas cotas externas ó cotas externas estão aqui e informações extras tá linhas aqui das escadas né os textos aqui puxando aqui ó guarda corpo vidro laminado temperado de 1 metro e 10 tá então todas essas informações estão aqui e aí eu consigo pego aqui passa aqui para a nossa folha ó nossa folha aqui tá todas as vistas ó planta terra pavimento tudo tá aqui ó tem aqui o projeto ó tudo detalhado bem especificado aqui e aí é claro eu vou alterando a escala por exemplo aqui tá a escala de 02 que representa 050 tá vamos deixar ela em 03 aqui que representa 75 tá eu já aumentei um pouquinho ela aqui eu posso arrastar para o lado para não encavalar deixa eu puxar aqui ele puxou isso ó puxar esse aqui um pouquinho agora mais para o lado tá e aí é claro tá as informações ajustes visualizadas vistas tá você clica aqui em dados tá e você vai alterando as informações aqui de espaçamento de linha então espessura da linha todas as informações você vai modificando aqui no projeto tá bem bom aqui nós temos também a inserção das tabelas tá então aqui eu só coloquei a da legenda tá deixa eu puxar aqui pro lado opa ó o do corte aqui ó tudo bem elaborado olha aqui ó o legal aqui é a folha de projeto a BNT que quem tem o curso FICAD BIM já tem acesso a essa folha no modelo a 0 a 4 a 2 a 1 e a 3 eu vou tô modificando aqui algumas informações mas o legal aqui é eu consigo trabalhar as mudanças do projeto também tá então tipo de projeto ó vou mudar aqui para casa opa tem que carregar aqui essas delays aqui que estão acontecendo não é natural não é de costume do FICAD tá você que tá vendo pela primeira vez é porque eu tô gravando aqui com a BRS Studio e aí eu ele dá esse essas travadinhas aqui no começo tá mas vamos lá então casa unifamiliar tá dá um detalhe conteúdo da prancha projeto é planta terra terra e corte e cortes dou um ok tá aqui ó planta terra essa aqui é a primeira folha de um então é um de um só opa ok a interrogação então coloca aqui esse aqui isso beleza um de um aí eu coloco o título tá eu altero aqui as informações do proprietário deixo o espaço livre aqui para enviar depois para a prefeitura e é isso galera quando nós falamos do projeto BIM essa é a minha primeira parte aqui no canal você já pode visualizar alguns outros projetos na apresentação que são projeto hidráulico projeto elétrico você consegue desenvolver aqui no Fricade no site HR Compacta lá você tem o curso Fricade BIM Map onde tem hidráulica elétrica PCI que é prevenção e controle de incêndio e temos a de planejamento de obra é é importante ressaltar deixa eu agora fechar aqui para mim é importante ressaltar o seguinte galera o BIM ele é muito complexo tá não é só sair modelando e tanto que nós temos aí quatro classificações de BIM de profissionais BIM que é o modelador o especialista o coordenador e o gerente BIM tá e quando nós falamos de BIM é informação clara é informação não eu vou eu vou martelar isso muito mas fazer modelagem de armário planejado mesa não é BIM tá e um detalhe até eu vou me aprofundar isso mais em breve com detalhes mais a fundo mas há planos aí por exemplo aqui na prefeitura de São Paulo por exemplo que é o seguinte há uma alteração aí na apresentação de projetos para a prefeitura que é não ter mais projeto executivo só enviar o IFC ou seja o modelo 3D dele porque no 3D eu vou ter toda a informação ali ó essa parede é da cozinha essa parede é do quarto ó essa parede é de 3 metros essa aqui não sei o que toda a informação vai estar ali então quanto mais informações eu conseguir trabalhar no meu projeto modelo 3D da construção mais rico vai ser mais útil vai ser o projeto e mais rápido até vai ser aprovado no futuro com o FreeCAD é possível então fazer projetos arquitetônico estrutural hidráulico elétrico PCI e em breve vai estar disponível para aberto para as pessoas o Planner Bean tá o Planner Bean é uma bancada um workbank dentro do FreeCAD de forma gratuita que vocês vão poder fazer projetos simulações de obra deles e similar aí ao Navisworks o objetivo do FreeCAD é o que? e eu meu objetivo aqui com vocês principalmente é ensinar vocês mostrar para vocês o potencial do FreeCAD para que você que está se formando agora em arquitetura engenharia técnico e edificações não quer se endividar né pagando uma licença cara não quer entrar de forma ilegal ou seja craquear um software de forma ilegal tá isso te deixa também trabalhar de forma ilegal isso pode correr o risco aí da sua carreira tá então eu quero dar alternativa aqui para você que não tem um poder adquisitivo muito grande para compra de licença de softwares para investir no software você vai fazer um treinamento vocês estão vendo aqui do lado ó esse treinamento é um combo FreeCAD de Beam mais FreeCAD de Beam Map então você vai fazer o projeto completo esse valor de 700 reais tá não é o valor oficial tá o valor oficial é de 500 reais tá 526 e 40 por que? o curso FreeCAD Beam ele é vitalício e está no nosso site hrcompacta.com ele me permite ou seja eu não estou na plataforma Hotmart não estou em outras plataformas de Udemy por aí vai porque eu teria taxas adicionais essas taxas fariam com que o curso chegasse nesse valor de 700 reais então teoricamente é uma oferta para vocês investirem agora no final de ano num software de licença gratuita vocês vão investir num curso e vão investir num software de licença gratuita vocês não precisam pagar mais nada no curso no software ah eu quero me especializar mais um projeto cara alguns como eu falei o FreeCAD Beam vai ser atualizado o curso FreeCAD Beam o Planner Beam é uma bancada por enquanto exclusiva para os alunos do curso FreeCAD Beam Map tá no módulo 4 bibliotecas 3D aí de PCI por exemplo de elétrica tudo disponível no curso FreeCAD Beam Map tá toda a estrutura como montar a tabela SINAP temos na no FreeCAD Beam então todo o projeto você encontra aqui beleza eu espero que você tenha entendido essa é uma primeira parte porque o Beam é muito complexo aqui no canal vocês podem ver aí um projeto de uma ponte estalhada por exemplo eu quero trazer muito para os projetos grandes vocês não tem noção de quanto projeto grande eu quero trazer aqui por exemplo fazer um projeto de porto com sistema logístico ainda com animação logística dele porque eu sou formado em logística então eu quero trazer aqui para vocês uma elaboração de um projeto portuário com todo o esquema funcionando ou seja do navio chegando do caminhão recebendo ou do do trem cara é incrível o FreeCAD é possível fazer esse tipo de projeto tem um sistema de animação é muita coisa que tem aqui para o canal então faz o seguinte gostou do conteúdo eu sei que foi longo mas valeu a pena certamente você chegou aqui valeu a pena então faz o seguinte se inscreva e ative o sininho e você quer se aprofundar corra aproveite as condições especiais lá do curso hrcompacta.com do FreeCAD e aproveite todos esses recursos que a gente tem aqui também no canal com mais de 80 tutoriais gratuitos para vocês beleza galera certamente agora é final de ano pode ser que eu ainda faça algumas gravações ainda e apareça aqui mas desde já fica aqui o meu feliz natal feliz ano novo boas festas aí e galera 2023 tem muita novidade aí para vir site com motor novo cursos individuais e muita muito projeto galera um forte abraço muito obrigado comente deixe seu like e até mais galera um forte abraço tchau tchau tchau